E ontem foi celebrada aqui em Teresina uma missa pelo sétimo dia da morte do ex-prefeito da capital do estado do Piauí, Firmino Filho. A esposa, uma das filhas e o amigo Washington Bonfim fizeram homenagens ao gestor. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma oração de Santo Agostinho. A morte não é nada. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo, como vocês sempre fizeram. Pai, não tenho palavras que expressem o tamanho da minha dor e saudade. Lembro como se fosse outro senhor cantando Tinoca, Tinoca, Academia Beijoca. Queria dizer que eu te amo muito, eu te admiro, que o senhor sempre será meu herói, meu precioso. Eu sei que um dia vamos nos reencontrar em um lugar de muita paz e amor. E acabei de perder quem profissionalmente me fez quem sou por ter me descoberto, incentivado e desafiado tantas vezes. Na quarta, eu não consegui ir ao velório ou ao cortejo. Voltei para o hospital logo cedo, depois fui participar de uma reunião. Quando terminou, decidi voltar para o hospital. Tentei me esconder, precisava me esconder. Não podia contar para o meu pai, não podia falar com ele. De lá sair, fui conversar com o Siqueira, que sabe tanto sobre a vida.